Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para lembrar você que dia 6 de agosto nós temos o workshop Receber Bem, nós vamos decorar mesas juntinhas e vamos também fazer degustação do menu de almoço de dia dos pais da chefe Mônica Dajkis. Faça sua inscrição porque é a última semana, as inscrições são limitadas, então é só mandar o seu e-mail para contato arroba patriciajunqueira.com.br. Eu aguardo você! Legenda Adriana Zanotto